O percentual é alarmante. 90% dos brasileiros têm medo que seus filhos ou pessoas próximas enfrentem violência nas escolas. A pesquisa do Data Senado, de julho desse ano, também revela que 91% consideram crucial discutir saúde mental e contar com profissionais de assistência social nas instituições de ensino. Pela estatística, os dados apontam que 6,7 milhões de pessoas foram afetadas diretamente pela violência escolar. No Brasil e no mundo, as ocorrências envolvendo violência escolar são intensificadas por vários motivos, entre eles o bullying, discurso de ódio, misoginia e também racismo. Para a superação desses casos, é preciso diálogo entre escola, família e sociedade. A Ateneia Rodrigues é professora de canto e considera importante a discussão desse tema nas escolas. Então, a escola é um local que tem essa visibilidade, porque aqui é um local de formação. Já para os alunos, o diálogo aberto fortalece o respeito. Aqui na escola sempre tem palestra sobre isso e ajuda bastante no pensamento da gente, para saber que é errado e do jeito que não quer que aconteça com a gente, não fazer com os outros. Para mim, a única coisa que mais importa para mim é eu me olhar, eu mesma, não importa o que os outros falam, mas é o que me vê. No Piauí, um projeto pioneiro, intitulado de Justiça Restaurativa, busca resolver conflitos e violência com sensibilidade, ouvindo ofensores e vítimas. A iniciativa busca promover a cultura de paz do contexto escolar, através de círculos de diálogo mediados por profissionais. A ação é desenvolvida pela Secretaria de Educação do Piauí, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. Um evento realizado nesta terça, no Sete Solange Sinimbu, marcou a chegada do projeto em Teresina. É um projeto que visa prevenir conflitos e fomentar, fortalecer a cultura de paz nas escolas, junto com outros projetos que nós já temos, mas esse é muito importante, já implementamos em Parnaíba e agora em Teresina, e vamos também expandir para outros municípios. A Justiça Restaurativa começou aqui no Piauí, sendo pioneiro, na execução penal. Mas na execução penal, você já pega as pessoas que já foram condenadas e estão cumprindo pena. Ao partir, alcançar as escolas, vai poder atuar nas vidas de adolescentes e jovens, alcançando também seus familiares e amigos. A iniciativa do Piauí também já rende frutos em outros estados. De Timon, no Maranhão, o juiz Siméon Pereira relata como o projeto vem diminuindo os casos de violência escolar. Já temos escolas já catalogadas, já mapeadas, onde os facilitadores irão atuar na prevenção e, evidentemente, na solução de conflitos. Escola deve ser lugar de estudo, sem espaço para violência. Ambiente importante para formar cidadãos e não colocar limites em nossos sonhos.